Mãe, por que é que eu vivo tão calado neste quarto, olhando eternamente o seu retrato, diga por Deus, diga por Deus, Mãe, Às vezes eu me sinto meio louco, pedindo ao seu retrato só um pouco, de carinho e de calor. Mãe, hoje lembro seus conselhos, que eu não soube aceitar. Mãe, quantas vezes eu não escutei, agora o seu retrato é que não quer falar. Mãe, às vezes eu me sinto como um louco, lembrando o meu passado e que tão pouco restou de mim, restou de mim, Mãe, eu tenho perguntado a mim mesmo, O que é que estou buscando aqui no instante, se eu preciso do aconcheto do meu lar? Mãe, espere que um dia eu vou voltar. Mãe, hoje lembro os seus conselhos, que eu não soube aceitar. Mãe, quantas vezes eu não escutei, agora o seu retrato é que não quer falar. Mãe, às vezes eu me sinto meio louco, pedindo ao seu retrato só um pouco de carinho e de calor. Mãe, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Canto assim em teu louvor Eterna canção de amor Canto assim em teu louvor Eterna canção de amor Versejando a toda prova O mais puro amor de mãe Qual poeta numa prova Crimei santa como a mãe Não há mãe que não perdoe De um filho ainda que não Pele a Deus que o abençoe Com a sua proteção Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nos meus versos Cantam flores Na alegria de viver Que me desce em tuas dores A sobrir no meu nascer Há no mês de maio um dia Todo a ti a festejar Mas não há em minha poesia Há de sempre te adorar Canto assim em seu Dr. Cassgrove A CIDADE NO BRASIL 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 Tua resistência. Aqui está ela, dengosa, te pedindo afeto, afetuosa, te fazendo dengos. Aparecem os primeiros traços de sua personalidade. Começam a se definir suas inclinações que te encantam ou te desapontam. O garoto, a garota se faz, a custa de crises, de experiências arriscadas, que percebes, acompanhas e orientas. Continuas morrendo um pouco para dar vida. Da criança e do adolescente restam os traços de um jeito. Agora o filho moço, a filha moça está trabalhando, estudando, amando, descobriu novos valores. E seu relacionamento se expande para além do ambiente familiar. Fica muito pouco em casa. Mãe que és, acostumada a ser indispensável. A ausência dos filhos te incomoda. Tens a impressão que ficaste um pouco esquecida. E vas aprendendo, a custa dessa experiência sofrida, que o mundo de teu filho é mais vasto, mais ampla sua casa e mais numerosa sua família. Mais uma vez, morres um pouco para continuar dando vida. Os filhos de teus filhos já tens netos. Os filhos dos outros são tuas crianças também. É a hora do amor mais experiente, mais suave, feito de ternura, de perdão, de compreensão, de dom. A idade e mais idade e os anos se deixaram em fecunda. Mas não puderam tirar de ti a glória da maternidade. Uma misteriosa mão, através das repetidas mortes aceitas e assumidas, purificou teu amor, transfigurou teu amor e o aproximou do jeito de amar de Deus. A idade e mais idade e mais se deixaram em fecunda. A idade e mais idade e mais se deixaram em fecunda. Contada em poema de rimas iguais. Como uma nuvem, seus pés caminharam, caminhos de rosa, viagens sem fim. Danças antigas dançaram festivos. As danças amigas, perdidas por mim. E quais água pura, suas mãos sem anéis. Limparam a roupa, fizeram o pão. Lavaram feridas abertas no corpo. Sanaram as mágoas, regaram o perdão. Seus olhos inquietos, rasgaram espaços buscando alcançar. Além das estrelas do mar ou do pranto. O encanto da vida, por que não voar? Ao pôr o meu beijo no rosto sereno. Nos brancos cabelos, nos olhos de paz. Digo encantado, repito com gosto. Você é um poema e é lindo demais. Digo encantado, repito com gosto. Tchau. Obrigado.